Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Respondendo a enquete que eu fiz mais cedo sobre o tema de usar ou não usar perfumes na academia ou para exercício físico, como vocês queiram, eu vou dizer logo o seguinte, não é uma questão de certo ou errado, é uma questão mais de bom senso do que propriamente de estar certo ou errado. Por exemplo, eu uso perfume na academia, porém gente, eu uso muito pouco, eu uso perfumes mais frescos, perfumes mais fracos e você pode dosar a potência, como o spray do seu perfume vai sair, como você vai borrifar, você pode borrifar ele um pouquinho mais leve, que você vai ver que vai sair perfume, mas vai sair menos perfume do que dar aquela borrifada generosa como se você fosse sair para outro lugar, entendeu? Então a questão para mim é essa, seria as pessoas ter mais bom senso, é uma questão de bom senso, é uma questão de você se colocar no lugar do outro, porque assim, tem muita gente que vai para a academia com perfumes extremamente fortes, potentes, muito amadeirados, no caso das meninas, bem doce. Vou dar um exemplo aqui rapidamente, eu já fui para a academia e cheguei lá, o cara estava usando Malbec Black, velho, na academia, não importa que era à noite, velho, pelo amor de Deus, aquilo fixa horrores, exala pra caramba. No caso das meninas, agora recentemente, eu estava na academia, sábado pela manhã, tinha uma mulher usando Egeo Dolce na academia, gente, Egeo Dolce é uma bomba doce, ele tem açúcar na composição, você tira por aí se o perfume é doce ou não. Então assim, escolham perfumes na vibe de body splash, aí você é um homem e fala, Felipe, mas body splash é para mulher. Não, não é cara, vai ter body splash que vai ser mais puxado para o feminino, mais floral, um pouquinho mais adocicado, tem uns que tem caramelo, algumas coisas assim, você foge desses aí, você pega mais floral, você pega com mais madeira que tem, só que um body splash vai fixar duas horas na sua pele, no máximo três, está de ótimo tamanho. E no caso, se você achar ainda que body splash é para mulher, então assim, você compra uns perfumes da Natura, que só muda a nomenclaturazinha, que ele vai ser deocorporal, aí vai ter do Essencial, vai ter do Natura Homem, da Linha Humor, do que você imaginar de perfume masculino, vai ter deles, no caso, que é uma versão só mais aguada do perfume, ou seja, uma versão mais fresca e uma versão que vai fixar menos na sua pele, é para você usar em casa, numa saída rápida e na padaria, alguma coisa. Isso aí serve para você ir para a academia. Sabe o que é que você não pode esquecer quando você for malhar ou fazer exercício físico? Usar desodorante, meu brother, porque ninguém merece estar do lado de alguém com cheiro de CC. Aí sim, isso aí é uma questão de higiene, mas perfume fica a critério de qualquer pessoa, vai ficar a critério de cada um. Você usa, eu não uso, eu uso, você não usa e está tudo bem, desde que você não invada o meu espaço e você não faça. Com que eu me sinta mal? Então, assim, a questão é bom senso, gente. Bom senso. E o essencial de tudo é usar desodorante. Não esqueçam do desodorante. Pelo amor de Deus. Fui.